Mais uma parada do grande bola, estamos indo para o Wembley Stadium para acompanhar o movimento, talvez a gente não venha entrar, mas acompanhar o movimento, pelo menos, da semifinal da FA Cup. Passando aqui por baixo, saindo do metrô, a gente já consegue ver a movimentação grande dos torcedores e também a ativação da Emirates, que é a patrocinadora da FA Cup. E tem até aqui na parede, follow arroba Emirates Cup, que é a patrocinadora oficial do torneio. Esse pessoal de chapéu na torcida do gol é em homenagem ao jogador artilheiro deles, Raul Jiménez, que é mexicano. Próximadamente uns 8, 9 graus, eu acho muito frio, dá para perceber que tem até um pouquinho de névoa aqui. E a torcida está aquecendo o clima aqui. A FA Cup é como se fosse uma Copa do Brasil. Ela é um torneio de eliminatórias e muitos clubes de pequeno e médio posto têm a chance de chegar longe. E ela também é o torneio mais antigo de toda a Europa. A torcida do gol está muito animada, com massa laranja, está jogando cerveja para o alto. A galera está bem animada, bem confiante aqui. O Wembley Stadium foi inaugurado em 2007. Já tem 12 anos em casa. Então, a seleção inglesa é quem costuma mandar os jogos aqui. E ele é o segundo maior estádio da Europa, o maior da Inglaterra, com capacidade para 90 mil pessoas. E ao contrário do estádio da Enem do Mil, aqui a segurança é muito mais reforçada. Tanto na forma como eles revistam as pessoas, quanto também na quantidade de seguranças. Aqui atrás é uma área pré-jogo, fanpark, para aqueles que compraram já o ingresso, compraram o ticket, e querem fazer um esquenta ali antes de assistir a semifinal. Eu também sou filho de Deus, eu também preciso comer. É um sanduíche, tem torresmo no meio, então eu não quis nem saber muito, eu só pedi. É um sanduíche de pernil, mas na verdade é sanduíche de torresmo. Porque olha aqui, cheio de torresmo ao redor dele. O João perde o gol, mas não perde a cultura. Bom, é isso, a gente vai ficando por aqui então. Como os tickets, os ingressos, são muito concorrentes, não deu para comprar ingressos para assistir ao jogo, eu espero que a gente tenha mostrado um pouquinho da semifinal da FA Cup. Valeu, até o próximo vídeo. Ah, e não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo aqui com aqueles seus amigos e amigas que curtem o futebol inglês. Valeu, partiu! Tchau!